E aí, da Paiva, do canal Fina Flor, trazendo pra vocês hoje esse bichinho aqui, gente, que é uma espécie de uma sussuarana, né, bem próxima à sussuarana, que deve ter sido a família. Bom, eu tentei a identificação, mas tá muito complicado, porque cada hora dá um nome, inclusive o nome deles é Dantana, mas eu não vou falar, né, assim, não vou afirmar, porque eu não tenho certeza. Bom, visualizar é bom, porque você vai estar sabendo, né, que é um bichinho que danifica e qualquer bichinho, né, gente, qualquer inseto, acaba danificando as plantinhas. E você vai, né, ignorá-lo, vai tirar o da sua plantinha. Bom, olha como que ele é, ele é todo amarelinho, né, tem uns pelinhos que deve queimar, por isso que eu acho que é dessa família, dessa sussuarana, mas ele danifica demais a plantinha. Olha aqui, gente, essa é uma flor de jade pendente, ela tá maravilhosa, mas ela foi bem comida por ela, ela tá andando aqui agora, a lagarta andando, tá, mas eu, ela não foi vista por mim só na suculenta, ela foi vista por mim na folha de uva, na folha de chuchu, em outras plantinhas também. Então, eu vou tornar a fazer uma pesquisa sobre ela e voltarei com o vídeo, né, confirmando sobre esse bichinho, né, que detona mesmo as plantinhas, tá? E gosta de suculentas também, mas também foi encontrado em outras plantas, ok? Então, eu peço pra vocês um like, uma curtidinha, né, e peço pra quem não se inscreveu no canal, se inscrever e acionar o sininho pra receber as notificações, né, dos meus vídeos de primeira mão. Pois é, gente, vou deixar esse bichinho, vocês já estão sabendo, ele danifica a ponto de comer quase a folha toda, tão pequenininho, né, e deve também, eu acho que esses, esses pelinhos que ele tem, deve fazer mal pra gente também, né, deve dar, fazer uma queimadura, tipo, a própria sussuarão, né. É bem parecido e deve ser da família, ok? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!